O homem de 20 anos foi morto a tiros na rua Caixa Econômica, no bairro Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre. Segundo a polícia, um carro passou pelo local e tiros foram disparados em direção a um grupo que estava na rua. A vítima foi identificada como Jean Ferreira Barreira, de 20 anos. Ele não tinha antecedentes criminais. Outras três pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico em um hospital aqui de Porto Alegre. Após a troca de tiros, a unidade de pronto atendimento Cruzeiro do Sul ficou fechada por cerca de quatro horas por conta do receio de novos confrontos. Os atendimentos foram retomados ainda na madrugada. A polícia investiga a motivação do homicídio, mas a suspeita é de que se trate de uma disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas na região. O autor dos tiros ainda não foi identificado. A Brigada Militar reforçou o monitoramento na região.